Parabéns pra você, nessa lata querida, muita felicidade, muitos anos. A princesa, quantos anos você está fazendo? Três? Que linda! Tem a mão, ela vai, olha, corajosa. Gente! Essa branca de neve é muito corajosa. Oi, vó. Olha o Benício, olha. Em vez dele subir na escada, olha por onde ele sobe, olha. Vai cair no ponto da cabeça, vai ir. Olha. Corrinha. Vamos descer. Quero ver o foguetinho. Ixi, tem taxa? Quanto que é a taxa, moça? Um pau. Um pau? Um galho. Olha, ô, Antônio, pega um galho lá atrás pra ele. Tem? Tem? Olha a loba lançando. Vai. Falei do todo. Posso tentar no seu colo? Já? Muito obrigada. Já apagou, já, agora pode descer. Ei! Sem a mão. Sem a mão, ó. O cara é fera mesmo, hein? Quando tá pequena, vai sair pra pegar mais galho. Esse? É? Tem que ter mais galho. Vai lá pra você pagar, Natacha, má. Tem que levar um galho lá. Obrigada. Mãe! Aê! Ô, Dilê! Não tem mais a corda de subir aí? Ei! 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 Galho! Aê! Não tem mais a ver. Eu tô pra largar, né? Ei! Ah, gostei. É demais, hein, garota. Tem que segurar, né? Tem que segurar, né? Tem que segurar. Outro galho. Pra pagar a taxa lá. Tem que pagar. Benício vai ficar rico. Cheio de galho. Aê, Benício! Não, deixa que aquela... Aê! 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 Olha só! Você não tem medo, né? Não. É. Lá vai, doidão! Tem que levar um galho pra passar lá, senão não passa. Moço da fila! Ó, esse moço vai ficar rico, hein? Recheio de sujeira lá. Não tem medo, né, Marilu? Não tem medo, né, Marilu? É, tem medo. Tá fazendo ruim ainda, Marilu? Não, tá bom, tá bom. A menina tá com a unha ainda? Tem que pegar um. Tá bom, né? Não depender de ninguém. Mais alto! Pode ser... A branca de neve. Gabriel! Ó! E... Pode ser isso daqui também, tá? Tá. Então vai lá, Fernanda. Então pega os meus galhos. Ah! Ah! Jogou fora os galhos do... Ah, e agora? O Anthony jogou fora os galhos. O quê? O que? O que? Os galhos. O que? 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 Vai, Gabriel! Eeeeee! Eu, mamãe! Venha! Vamos! Eeeeee! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.